Mensagem para um dia melhor O que podemos fazer para mudar o mundo? Que tal começar mudando a si mesmo, hein? Olha, eu tenho uma breve história para a gente poder refletir hoje a respeito disso. Atan Naval Tata É um empresário, investidor, indiano, filântropo e Sherman, interino do Grupo Tata, um grande império empresarial lá na Índia. Em uma palestra dele lá em Londres, a certa altura, ele deu dicas preciosas para que, acredito, sejam essenciais para se viver muito bem. Não eduque seus filhos para serem ricos. Eduque-os para serem realmente felizes. Assim, quando crescerem, eles saberão o valor das coisas, não o preço. Coma seus alimentos como se fossem remédios. Do contrário, você terá que comer os seus remédios como se fossem alimentos. Mais uma dica, aquele que te ama nunca irá te abandonar. Pois mesmo que existam cem razões para desistir, ele ou ela irá encontrar uma única razão para que seja sempre a pessoa que vai permanecer ao seu lado. Existe muita diferença, sabe? Entre ser humano substantivo e ser humano verbo. Mas somente poucas pessoas entendem de verdade isso. Você foi amado quando nasceu e você será amado quando morrer. Nesse intervalo, então, você precisa merecer ser amado. Não esqueça disso. Se você quer andar rápido, ande sozinho. Mas se você quer andar longe, ande com alguém ao seu lado. Os seis melhores médicos do mundo, ele apontou assim. Luz do sol, descanso, exercício, dieta, autoconfiança e os amigos. Mantenha-os em todos os estágios que você viver. E aproveite uma vida saudável e feliz. Se você olhar para a lua, você verá a beleza de Deus. Se você olhar para o sol, virá o poder de Deus. E se você olhar no espelho, você verá a melhor criação de Deus. Então acredite em si mesmo. Faça a diferença. Faça as coisas acontecerem. Sabe, na vida somos todos turistas. E Deus é o agente de viagens que já determinou todas as nossas rotas. Todas as reservas e os destinos. Então confie nele. E aproveite essa linda viagem que ele te deu, chamado vida. Pense nisso. E não esqueça, apressa-te a viver bem. E pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Bom dia pra você. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto